E hoje eu faço, mas não peguei E com a cena, mas eu chego na batalha Você tem que ter um motivo por que nas falhas Mas tudo bem que eu te volto numa patada Chegou na minha frente e eu jogo em pé de carnalha Era você batalha embaixo chorando como tudo Quem tá aqui se a batalha também tava ganhada Mas tudo bem que o patulho tá claro E hoje a política é batalha, deve ser roubado Pô, é a puta que eu tava no teu lugar Mas tudo bem, então hoje eu vou te empurrar Na praia que esse é a situação Eu vou roubar o pé e enterrar você a frente Pouco no chão, porra Tu acha que ganharam o Cristo? Tu é peixe que veio filmar onde eu fiz Na praia que esse é o pé Por isso eu tenho o meu dono, mas de moço Sou filho de você, então porra Não vai vir pra na frente E hoje eu faço, fica no mundo em frente Como você preferiu, é a preta Me chama de você, então porra E fica preto Mano, eu chego e faço improvisação E fica tudo, eu já tô com tua cara A preta é melhor opção Então mano, tu sabe que é isso que acontece Deixa eu ver que eu chego E a lima permanece por quê? Mano, tu é igual uma foca Tu falou se na vaga Mas no fim, tá ali na vaga Tô não importa É isso que acontece sem apelo Deixa eu chamar o outro kit E vai em volta a praia do gelo Deixa eu ver que eu chego e eu peço no clima Ele falou que eu bem Roubado na improvisação Passa o que eu tenho aqui Às vezes Provaudou na vaga Porque eu não acho que eu tenho A mensagem da vaga É isso que acontece em verdade A vaga é boa Não tem nem criatividade Meio de Brasília é só sequela Agora entendi aquela música A Brasília é amarela Tá ali a gente Eu não acho que tá acontecendo É isso que acontece É isso que acontece em verdade A vaga é boa A vaga é boa E tem criatividade Veio de Brasília e só sequela Aê, aê, não deixa ela aí não mano, aê, não deixa ela aí, pô, 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 aê Ele acha que você é surpresa, você tem velho é comparto, ele se diz surpresa, sempre causa mais impacto Porra, esse é a forma que eu derra isso, veja como é que eu cheguei a comprar, eu sou preciso Sabe por quê? Cristalizando anho, cada arma que eu manda é uma bola de músico, procura teu ganho Eu acho que as coisas são diferentes, eu chego no e-sai, e espintam os sleeves, sem ter meximento Por quê? Só a ele eu e o konizinho que eu・o Abbott no dia que eu dei lucro, tem a nu marinho em um ano Eu vim, vim vindo lá do Rio Grande do Sul, tô comendo desses dois er creditos, deixa eu dar uma mais um libro Aê, não deixa ela aí não deixa ela lá , eu chego de verdade né, fica pra senhora É isso é que eu falo, então existe a Chica em Rapunzel era só uma história, porra Ela existe, porque ela não faz como é que eu sigo Dizendo que vai agora que eu vou tirar o meu sujeito Sabe por quê? Eu vou dizer Venho me subestimando, mas venho me subindo, mas venho me subindo Por favor! 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 Mas o parceiro vai morrer a desistante Hoje de volta sofrer o grande do sul Só brincadeirante, esse é que é o agudo Vai ser um aluno de parceiro, amor Debrado a coluna, já vai me encercer Agora eu tô sem medo Realmente eu fiz, tá ela no gelo Deixa eu esticar o bagulho pra te encerrer Sai do gelo, James, e se paga mais você Pô! Só que eu vou fazer a pé A escala da tia, pô, eu tenta perder Esse é o bagulho, meu sujeito aqui é de perto Senta a bunda e aloca o teu baguero Há um avião que eu te traz um pouquinho de volta em tua casa Eu sou o cara em direto, então faça Esse é o bagulho, eu chego no afronte Quem é marechal, não vai querer ser a fata gold Porra, tentar entender a diferença O único nessa porra é a sua essência Esse é o bagulho, meu irmão E se o custo está de bom Do lado dele vai dar meu caixão É o bagulho, meu sujeito aqui é de perto 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 O bagulho, meu sujeito aqui é de perto